Estou caindo para o mato. Vai, vai, vai. Vai na rua. Vai, vai, vai. Vai na rua. Sai daí, cara. Sai daí, sai daí. Sai daí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ó, sai daí. Esconde aí a ossa aí, ó. Esconde aí. Esconde aí. Fecha a porta aí, ó. Não deixa o cachorro chegar ali, não, Gil. Cachorro, ali, ó. Não, não, peraí. Não mexe, não. Mexe, não. Mexe, não. Mexe, não. Mexe, não. Mexe, não. Escuta. Mexe, não. Heinz, não. Mexe, não. Mexe, não. Mexe, não. Mexe, não. Mexe... He conseguen. invoice... ... ... O que é isso?